Olá pessoal, tudo bem? Então voltando aqui aos nossos vídeos e apresentações dos instrumentos que estão à venda, ok? Vou apresentar agora o terceiro violino daquela série que eu trouxe, que eu mostrei para vocês no vídeo, dos instrumentos de importação. Então, o terceiro violino que eu vou mostrar para vocês é um outro cópia de um Guarneri. Olha só o violino, os rajados do violino, ao braço do violino, violino super bonito, está com kit marrom, coração, então esse violino aqui é o violino mais bonito que tem aqui, o som também super gostoso, está com cordas tomastique, cavalete tele trocado, alma também foi trocada, então está todo refeito os ajustes, o instrumento prontinho para tocar, não precisa ser realizado mais nenhum tipo de ajuste, já está no jeito. Vou fazer alguma coisa aqui para vocês verem o som dele, vamos conferir a definição? Está desafinado porque eu estava tocando... Então, vamos... 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 Amém. Amém. Está voltando porque a Forda é nova. Então está aí o som do instrumento para vocês terem uma ideia. Qualquer dúvida deixe as perguntas aí na descrição do vídeo. Vai ter o link do Mercado Livre para vocês também terem acesso aos valores e tudo mais. Tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser. Amém.